Saudações amigos e amigas, estou aqui para poder te apresentar o novíssimo Rmais do MediGrupo. E como a gente sabe que agora o seu dia a dia vai ser muito mais pesado, seja como clínico, cirurgião, pediatra ou o GO, todo o nosso estudo agora vai acontecer em casa. E já sabe onde né? Dentro do MediSoft. Faz o seguinte, vamos conhecer junto todas as novidades. Clica aqui nele comigo. E a primeira grande mudança é aqui no layout. Como você pode ver, está tudo muito mais bonito, tudo mais intuitivo e fácil de encontrar dentro do aplicativo. Nessa tela inicial, a gente encontra todo o conteúdo daquela semana. Nessa primeira parte aqui em cima, tudo que você encontra do conteúdo da semana, seja dos vídeos relacionados aos temas, apostila ou questões. Conforme você vai completando as tarefas, o percentual aqui vai aumentando também. Mas aqui embaixo, um atalho para o seu painel de métricas, onde a gente vai acompanhar todo o seu desenvolvimento durante o ano de preparação. E ó, a gente está utilizando como exemplo o R+, cirurgia, mas claro, todas essas informações também são válidas para você do R+, clínica, pediatria, GO, endoscopia ou mastologia. E para a gente encontrar tudo que vai ser discutido durante as semanas, aperta no botãozinho de conteúdo, que já abre aqui todas as semanas. Tá curioso para saber quando é que vai ser aquele tema que você tanto gosta, cirurgia vascular, ou cabeça e pescoço, ou urologia? Sem problemas, vá scrollando que lá em cima você vai encontrar exatamente a semana que a gente vai discutir aquele determinado tempo. Mas até agora eu só te mostrei layout de novidade, né? Vamos para o que interessa, meu povo. Clica aqui na semana 5 que eu quero te mostrar a grande novidade. Logo que você abre uma semana, no primeiro botão você vai encontrar o professor ou os professores que são responsáveis pelos vídeos daquela semana. E depois que você clica, olha só o que abriu para a gente, todos os vídeos que tem disponíveis sobre aquele assunto. Como a semana 5 é sobre nutrição, vídeos sobre nutrição cirúrgica. E percebe que são todos vídeos curtos e direcionados, contendo tudo aquilo que você precisa para poder passar na prova. Mas calma, já sei que você está pensando que talvez seja muito vídeo e você não tenha tempo de assistir todos. Sem problemas. Para poder te ajudar na priorização de vídeos, a gente colocou estrelinhas aqui nos que são mais importantes. Três estrelas são aqueles que você não pode perder na semana. Uma estrela quer dizer que você pode deixar para lá, porque é menos prevalente nas questões. Vou abrir aqui o de imunonutrição só para você poder ver como é que funciona. Com a didática e qualidade que você já está acostumado do MediGroup, a nossa equipe vai te passar todo aquele assunto de forma muito leve, completa e direcionada para a sua prova, como você está vendo aqui do lado. Quer acelerar porque está com pressa? Sem problemas. Vai ali no cantinho, que tem uma parte para você colocar em uma vez, 1,25, 1,5, 1,5, 2, o que você achar melhor. E bora que agora eu quero te mostrar o maior banco de questões com comentários em texto e em vídeo para você poder estudar. Quanto mais questões fizer, mais preparado você vai estar para a prova. E olha só a infinidade de questões que a gente tem aqui no cartão. Bora começar a fazer? Aqui dentro do aplicativo você pode ir realizando as suas questões, seja no modo prova ou no modo estudo. E sempre que você errar uma questão ou quiser se aprofundar no assunto, é só clicar ali em gabarito comentado. Nele, você vai encontrar tanto comentário escrito, quanto comentários em vídeo. E são praticamente mini aulas que a gente vai dar para você, para poder esmiuçar aquele tema dentro daquela questão. E outra novidade de 2023 que a gente apresenta são os Smart Cards. E esse recurso fantástico que você está vendo aqui do lado. Um formato de estudo ativo e gamificado, onde a gente vai te entregar alguns cartões com perguntas e respostas. E é como se fosse um jogo mesmo. Você lê a pergunta, pensa por um tempo, aperta para revelar a resposta e pronto. Se acertou, aperta esse botão aqui. Foi mais ou menos? Sem problema. Parcial. Foi mal, não tinha ideia da resposta? Errei. E assim os Smart Cards vão passando e você vai vendo toda a matéria daquela semana. De forma muito tradicional e consagrada você também encontra nossas apostilas. Onde com a nossa didática a gente consegue resumir as principais bibliografias sobre o assunto e colocar tudo aqui no formato digital para você poder estudar no conforto do celular. E claro, com recursos digitais, onde você consegue, por exemplo, buscar palavras, fazer marcações pelo texto, mandar suas dúvidas acadêmicas para a nossa equipe poder responder e muito mais. Mais um recurso com exclusividade para ti, o MedSmart. É a nossa inteligência artificial utilizada agora para o seu estudo com questões. Com ele você consegue criar mini revisões com a quantidade de questões que você achar melhor e sempre direcionando para as instituições que você vai prestar o concurso. Quer ver só? Vamos montar junto uma revisão aqui, uma prova com 24 questões contando as quatro instituições que eu desejo. O Hospital Israelita Albert Einstein, o FRJ no Rio, o USP São Paulo e o concurso CES Pernambuco. Com esse filtro ele me mostrou aqui os 20 principais temas em ordem de importância para a gente poder criar uma prova com, por exemplo, 80 questões. Só que você não tem tempo de fazer uma prova agora, nesse momento, com 80 questões. Sem problema. Aperta ali no filtro de novo e bora diminuir a quantidade de temas. Seis temas com 24 questões, tá bom pra ti? Se você tem mais ou menos uma ou duas horas de estudo, tá mais do que bom. Com isso você consegue já fazer uma revisão com seis principais temas que são mais importantes pra você dentro das suas instituições de preferência. E ao final da revisão ele ainda te entrega uma estatística mostrando todos os temas que você estudou e como você foi em cada um deles. Teve algum que você foi mal, por exemplo, igual esse daqui? Sem problemas, treina um pouco mais. Aperta o botão realizar mais questões que o sistema vai te dar uma nova revisão pra gente treinar um pouco mais. E pra quem gosta de métricas, tá aqui também o nosso painel de métricas, onde a gente te mostra todo o esforço que você teve por semana, mostrando o número de questões que você fez por semana de estudo. E como tá sendo a sua evolução, a sua performance, ou seja, o percentual de acerto que você vai ter por semana. Fala sério, tem tudo que você precisa, né? Tá esperando o que então? Se a sua residência ainda não começou ou se já começou e você tá no meio do seu R2 ou R3, vai fazer prova no final do ano, entre em contato com a gente pra poder ter acesso a todas as ferramentas o quanto antes. E eu te garanto uma coisa, hein? Seu dia a dia na residência vai ficar muito mais fácil com a gente caminhando junto contigo. No mais, grande abraço e até a próxima.